Se você estiver assistindo esse vídeo, provavelmente é um corte. Então se inscreve no canal, compartilhe com os amigos e aproveite. Experiências de quase-morte, já tiveram experiências de quase-morte? Eu já quase morri algumas vezes. Porra. Não. O Ian tava em algumas delas, inclusive. Na capoeira? Não. A gente foi uma vez pra Salvador passar um tempo lá. E aí nessa mesma viagem a gente quase morreu duas vezes. A primeira é porque a gente achou que nadava melhor do que a gente nadava. Ah, sempre. É assim que morre. E aí a gente foi nadar e aí tinha uma placa de perigo. A gente falou, que perigo, meu irmão? Eu sou o perigo. Eu sou o César e ele é o Cielo. O foda é que o talento também dividiu por dois. Aí a onda, a gente foi nadando. Aí na hora de voltar, as ondas quebrando, começou a levar a gente pra um coral. E aí a gente quase morreu afogado. Vocês aprenderam a cantar. O que vem se convidarem? Não, mas eu já não gosto mais tanto. Eu convidei o Miller. E aí a gente indo pro coral, aí o Salva Vida lá na praia, lá com outro brother nosso. Salva Vida, olha lá. Seus amigos lá. Vão cair no coral. Olha lá, vão cair no coral. Já previu. Vão cair no coral. E ele nem se moveu. Eu não falei que eles iam cair no coral. Em vez de terem ido ajudar a gente antes, foi depois. E aí o cara, tipo, aqui a gente tava no fundo, se fudendo de nadar. E o Salva Vida aqui, em pé. Salvo. E a gente se matando, tentando nadar do lado. E ele vai, em vez de pegar no meu braço e me botar onde ele tava, me jogou uma boia, velho. Sabia que é perigoso tentar salvar alguém se afogando? Não, a gente ainda não tava se afogando. A gente tava nadando cansado só. Se afogando. E aí ele, em vez de salvar, logo a gente não salvou. E a gente quase morreu afogado. E aí nesse, tipo, outro dia de noite, a gente vai pra casa de um brother nosso. O brother nosso tinha um amigo lá. Aí o brother falou, não, vamos passar o Natal ali com o brother. Lá na casa dele, fazer uma ceia e os caralhos. E aí a gente janta lá. Quando chegamos lá, o brother, o cara na maior tranquilidade do mundo, né? A gente perguntou, o brother perguntou pra mulher, e aí, cadê Júnior? Ela, não, Júnior tá ali na loja de bujão que ele tem, que ele usa a palavra do tráfico. Na maior tranquilidade do mundo, assim. Terça-feira. Terça-feira. Aí o Ian, não contente em descobrir que o cara era traficante, porque aí ela já deu a carta, né? A gente já tinha entendido. Pegou, pegou. A gente já tinha entendido que ele era traficante. E não era o traficante que vendia a droga, era o traficante que comandava alguma coisa. O Ian, não satisfeito de saber que aí já era perigo o suficiente, passou a madrugada inteira olhando pra mulher do cara. O Ian é comedor de casadas. Aí, quando a gente chegou, esse brother que levou nós avisou. Ele falou, ó, cuidado com a mulher dele lá, porque ela trai ele e ele trai ela. Só que eles não sabem que um trai o outro. Então, cuidado. É aquele caso lá que eu vou falar no futuro do relacionamento que ninguém... Isso. E aí, o Ian já tava tudo aí. Não mexe. Aí ele ficou encarando pra mulher do cara. Aí eu sem saber de nada. Fui dormir. Aí o Ian, eu vou dormir também. Quando a gente deita num sofá velho que tinha lá, que a cachorra dele usava pra dormir, o cara começou a testar a arma lá no terraço. Que bom. E eu ainda sem saber o porquê. Eu acho que ele dava dando tiro lá pra manter os aluguel baratos na região. E aí ele tava dando tiro. E aí eu falei pro Ian, o cara tava dando tiro aí. O Ian, porra, é mesmo, né? É perigoso. Nem, tchum. E tamo lá. Quando é no outro dia, 7 horas da manhã, que a gente tá tomando um café, o Ian ainda dormindo. A mãe desse meu brother virou pra mim e falou, velho, tu não disse que o Ian era gay? Falei, até onde eu sei, o Ian é gay. Dá um culeto lá na região. Aí ela, não é porque ele passou a madrugada inteira olhando pra mulher de Júnior. E aí Júnior queria matar vocês. Falei, vocês é muita gente. O Ian que é gay. A colocação desse plural aí não faz sentido. O Ian é gay. Mas ele não acha não, Cunha. Eu falei, pô, estraga ele aqui que o Ian vai chupar a rola dele aqui. Pra provar que não tamo aqui pra morrer. Vocês é muita gente. E ele tinha uma cachorra que era um docinho. Era a florzinha o nome da cachorra. A cachorra tinha, em pé, era maior do que a gente. Era um hot válido. Docinho. E aí diziam que ele só se alimentava de carne. Humano. E a gente era carne. Então a gente quase passou de morrer. Porque o Ian não sabe pensar com a cabeça de cima. Ô Ian, uma dúvida. Comeu a casada? É mentira essa história. Que mentira? Ele não contou direito. Ou seja, a parte que você comeu a mulher, ele não contou. Ah, tá. Culpa dele. A gente quase morre com essa porra. Caso você tenha gostado desse corte. Você tem a oportunidade de assistir a gente presencialmente. Aqui na descrição vai ter um link pra você ter acesso a nossas agendas de show. Vem assistir a gente presencialmente que com certeza você vai gostar muito também.